Esses números que se multiplicam a cada minuto mostram o quanto o brasileiro paga de tributos. Os recursos vão aos cofres públicos e a esperança é que eles voltem em forma de benefícios à população. Quem faz a declaração anual do imposto de renda sabe bem o tamanho da mordida do leão. E já que não tem como fugir dessa fera, tem um jeito de direcionar parte dos tributos para fazer o bem. É o chamado imposto solidário, em que o contribuinte destina 6% do valor devido para obras sociais cadastradas na Receita Federal. As entidades precisam ser credenciadas pelos conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente e devidamente cadastradas na Receita Federal. Os contribuintes que podem destinar parte do imposto de renda para projetos sociais são aqueles que optam pelas deduções legais. Ou seja, aqueles que declaram pelo formulário completo. Que é aquele formulário que permite o abatimento de uma série de despesas, como despesas com educação, com saúde, com previdência privada. E também com doações que fazemos, seja para os fundos da infância e da adolescência, para a lei de incentivo à cultura, entre outros. Para obter parte do imposto devido na declaração do ano que vem, as doações precisam ser feitas até o fim deste ano. No caso de pessoa jurídica, pode ser destinado até 1% do imposto de renda na declaração pelo lucro real. E no caso de pessoas físicas, o valor do benefício chega até a 6% do imposto devido. Existem dezenas de entidades habilitadas no Brasil. Mas, interessante, ainda muita gente não aproveita este incentivo. Esta escola da Zona Leste de São Paulo tem sido beneficiada com doações de contribuintes. O imposto solidário tem contribuído para a aquisição de novos livros do nosso acervo, olhando para todos os públicos, desde crianças, jovens e adultos. E agora estamos na expectativa de poder equipar, estruturar e qualificar alguns espaços, como o nosso laboratório de ciências, tem um ateliê, um espaço de artes. E com condições de possibilitar a melhoria em todas as atividades que a gente desenvolve, desde música a projetos voltados para a inclusão digital. Então, vamos lá.